Para começar a comparação, o Multilaser MS80 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,2 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o MS80 tem tela infinita de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal dupla de 8 e 20 megapixels com flash. Já na parte da frente do J5 Pro temos display de 5,2 polegadas HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do MS80, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Pro traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o MS80 chega de fábrica com o sistema Android 7.1 puro e processador octa-core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o J5 Pro vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o MS80 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o J5 Pro conta também com bateria 3.000, mas seu armazenamento é de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do MS80 são o design premium e a película de proteção e capa de silicone que já vem na embalagem. E os destaques finais do J5 Pro são o modo infantil e o design totalmente metálico. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian